Morte de famosos no Brasil versus morte de famosos em Moçambique. No dia de valório de um dos lendas do Brasil, que foi o Pelé, estava assim, cheio. Todo lugar de carro e a bandeira aqui do Brasil e toda a bandeira ali parece do Santos, a equipe que ele começou a jogar. E vamos ver como é um famoso aqui na... No dia que morreu um famoso angolano, estava assim. Um, dois, três, quatro, cinco ambulâncias, carro da funerária, a população inteira andando a pé e há relatos que nesse dia tem pessoas que morreram por falta de ar, de tanto serem apertadas. Tinham policiais militares aqui para darem a cobertura a toda essa caravana. E aí, viu como é que é quando mora um famoso?